Igreja Evangélica Agora vamos levar as boas novas de salvação Falando de Cristo com ousadia, com muita alegria Em nossos corações Surgiu em Belém, Estado do Pará Quando o Pentecoste se revelou Um grupo de crentes que aclamar A grande obra manifestou Hoje em todo o mundo, no sul e no norte Houve o furor da fraternidade Um povo que ora enfrenta a morte Para pregar A grande verdade Venha pecador, unir-se conosco Para pregar a palavra da fé Por praias e campos e todas paragens E com Jesus estarmos de pé Vamos avante, não recuemos Para falar do poder do céu Toda esta obra alvoraremos Igreja Evangélica Assembleia de Deus E com Jesus estarmos de pé E com Jesus estarmos de pé